Música Então rapaziada, vamos, vamos, vai com Deus, Deus abençoe a todos que possam fazer um grande jogo, que a gente possa dar o nosso jogo nessa partida. Quando tiver um dos caras, eu quero dois, três nossos lá, eu vou cobrar vontade aqui, eu quero vender um carrinho com aquela bunda no chão, nessa porra, e outros caras no chão. Confiança, vocês sabem que vocês têm plena da nossa condição técnica, agora lá dentro é vocês, vocês são capazes de chegar lá e fazer acontecer. Então, não é falar, é realizar, é fazer acontecer. E tem ali 90 minutos dentro do campo para a gente fazer acontecer. Vamos deixar para a sala, 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 para a sala. Ok, Ademir, o time do Galo definido com o Felipe no gol com a 1, Miltinho na direita a 2, Xavier na zaga a 3. Cubas, quarto, zagueiro 4 e João Paulo na lateral esquerda com a meia dúzia. Vinícius é volante com a 5, Wellington Martins tem a 8 e Juninho Bueno tem a 10, Danilo 11, Guilherminho 7 e Rafael Guedes com a número 9. Este é o time do Galo para pegar a equipe do Grêmio São Carlense daqui a pouco aqui no Jalzão. Galo para pegar a equipe do Grêmio São Carlense daqui a pouco aqui no Jalzão. Completa Luciano, o rebote é enfiado e o gol! Gol! Giraram o placar, já foi autorizado, vai para a bola, é canhoto, bateu e é gol! 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 São 25 e meio, o Kinsley está no ataque, bola cruzando a planilha, o terceiro gol! 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 Gui Oliveira vai na linha de fundo, nasceu, o chute cruzado, o rebote do goleiro e o gol! Gol! É assim que a gente tem que sair de volta. É desse jeito, doendo, é puxando a motovilha, é o Guilherme caindo do outro lado, é ver o Eric jogando o volante toda hora, vibrando, tirando o bola, dando marcação do lado direito, falando com todo mundo, é entrar com vontade, é entrar querendo o jogo. Se a gente tiver essa postura do segundo tempo, as coisas tendem a melhorar. Só que não dá para jogar um tempo desse jeito. Do mesmo jeito que quando nós perdemos, não era o fim do mundo, também agora está muito distante de seu céu, muito distante. Mas a gente, se vocês colocarem a bunda no chão, correr do jeito que vocês estão correndo, a tendência é melhorar. Rapaz, eu quero... A tendência é melhorar. Eu quero falar uma coisa aqui, é... dar os parabéns para todo mundo aqui, a gente mostrando que somos muito maduros, que no primeiro tempo a gente foi abaixo, mas todo mundo mostrou que aqui só tem homem, velho. E o churro do Pedrão não foi igual. E eu acho que vai nascer, pô. Amém. Se cada um ajudar um pouquinho o outro, nós vamos sair daqui de cabeça erguida no final do dia, ó. Hoje eu estou saindo daqui satisfeito com o meu trabalho, e com vocês, cara. Mas eu sei que ainda está muito longe do nosso objetivo. E com certeza, a hora que a gente se apresentar essa semana aqui, vai ser esse espírito de 45 minutos final. É todo mundo gritando, é todo mundo falando um com o outro. É isso que eu queria de vocês, porque eu sabia que tinha aí dentro. Só que estava precisando explodir. Ô Danilo, primeiro gol, então, que você faz, depois de retornar o 15. Como que foi a sensação? Ô, Boni, o gol foi seu, então, o último gol do 15? É, o gol foi meu. Muito feliz aí, mesmo que sem querer. Está valendo. Zagueiro artilheiro agora? Se Deus quiser, sim. Agora vamos passar para o João Paulo. Primeiro gol aqui como profissional do 15 de Aú. Está aqui desde 2017, passou por uma cirurgia. Qual que é a sensação de fazer um gol? Pois é, muito gratificante, né? Depois de um longo período de ir fora, eu fui coroado com Deus aí. Eu somente sem agradecer a Ele, glorificar o nome dEle. Desejar para mim toda a família, minha namorada, a todos os meus amigos e a todos os pessoal do nosso clube aí, que me ajuda todos os dias. Glória a Deus. E o que vocês têm para falar do Buda? Cara excepcional, nos ajuda muito todos os dias aí. Tem um pouco da porcentagem também. É para ele e para todos nós. Vamos junto. Tchau. 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 Tchau.